Daviago, eleito novamente presidente do conselho, agora novamente por três anos, em conjunto com a diretoria executiva sobre a presidência do Nelson Lacerda. O que você espera agora por esses três anos? Boa noite, Lupe, boa noite aos amigos do Sport Show, em especial ao torcedor do comercial. Espero trabalho, né? As pessoas, afinal, começaram a me dar os parabéns. Na verdade, os parabéns nessa hora talvez não seja a palavra mais adequada, né? Aliás, o futebol, muitas vezes, as pessoas têm que dar os pêsames, né? Porque quando você se mete a trabalhar com futebol, você tem efetivamente muito trabalho, além do trabalho já do seu dia a dia profissional, do seu dia a dia pessoal, enfim. E, na verdade, assim, quando a gente passa por um período, passa por um cargo, nós temos que fazer uma reflexão, eu tenho que olhar para trás e observar aquilo que eu errei, fundamentalmente o que eu errei, para tentar não cometer os mesmos erros. E, de outro lado, no que se refere aos acertos, tentar aprimorar aquilo que o conselho, aquilo que o clube andou bem, né? Aquilo que eu acho que o clube andou bem foi o diálogo, né? Basta dizer que nós dialogamos ao longo desses três anos e permitimos, através de uma alteração estatutária, que o sócio-torcedor participasse do pleito eleitoral. Isso é, o sócio-torcedor que tivesse ao menos dois anos de colaboração, poderia participar da Assembleia para escolher o conselho deliberativo. E assim foi feito. Isso talvez seja uma demonstração clara que o clube procurou dialogar, trazer, institucionalizar a figura do sócio-torcedor e aumentar a participação dos sócios-torcedores e o tanto que isso é importante dentro do clube. Além disso, eu pretendo, talvez, aumentar o meu diálogo, aumentar o diálogo dentro do clube para, de repente, nós cobrarmos ainda mais a diretoria executiva. Nós tivemos erros, tivemos acertos no trabalho da diretoria executiva, né? E, às vezes, as pessoas costumam apontar o conselho só nos erros. Nós tivemos também acertos, né? E os acertos da diretoria executiva não vão ser acreditados ao conselho deliberativo. Mas, em relação aos erros, eu pretendo, naturalmente, poder cobrar mais, cobrar, talvez, mais incisivamente. Enfim, é buscar dentro do diálogo do clube que as coisas da diretoria executiva andem como todos nós queremos. Agora, você também já tinha alguns planos, né? Falar com o próprio Gustavo para chamar ele para a sua chapa também. Já houve esse contato com ele? Ainda não deu tempo de conversar com o Gustavo, né? Mas eu tenho amizade com ele já de bastante tempo. Até porque eu sou torcedor que frequento e venho da arquibancada, né? Então, eu conheço o Gustavo, fui sócio da Mancha Alvinegra. Então, não há a menor dúvida que nós conversaremos. Ele já é do conselho deliberativo e, certamente, ele vai participar de alguma maneira bem ativa. Não só ele, como o Murari, o Galamba, enfim, todas as pessoas... O Wendel, todas as pessoas da outra chapa que quiserem participar serão bem-vindas. O primeiro desafio está a Série A2, experiência que vocês já vivenciaram em outras oportunidades. Lógico que o Conselho não tem a obrigação de montar um time, mas também, como comercialino, fica de olho. Qual que é o objetivo principal do Conselho para ajudar a formar esse time? Lógico que vocês têm uma palavra muito grande para ajudar a diretoria a montar esse time que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista. Bom, como você falou, o Conselho, embora não tenha a obrigação, mas ele anda em paralelo com a diretoria executiva. Eu, a coisa de 10 ou 15 dias, conversei com o presidente. Ele me dizia da intenção dele que eu continuasse à frente do Conselho Deliberativo. Deixei muito claro para ele que eu continuaria, sem qualquer tipo de problema. Desde que nós fizéssemos as coisas como nós fazíamos nos anos anteriores. Isso é, no planejamento, na elaboração da equipe que vai participar do campeonato, que nós tenhamos sempre os objetivos que nós tivemos. Isso é, o objetivo de alcançar bons resultados na competição. Nas duas séries, a 1 em que nós caímos, antes de começar a competição, poucas pessoas falavam que nós alcançaríamos aquele resultado, um resultado negativo. O decorrer e a dinâmica do campeonato, em função de erros que foram cometidos por todos nós, não permitiram que nós ficássemos na divisão. Mas o detalhe é que sempre nós montamos as equipes, nós sempre fizemos o trabalho com o objetivo de crescer. Seja o trabalho esportivo, seja o trabalho patrimonial, seja o trabalho administrativo. Basta dizer que o nosso patrimônio hoje, o nosso estádio hoje já está liberado. Há três meses de começar o campeonato, ele já está liberado pelo Corpo de Bombeiro. Na parte administrativa, o nosso débito fiscal, por exemplo, de 2 milhões de reais, se encontra parcelado. Agora, no campo de futebol, nós tivemos um ano muito negativo. E aí nós temos que trabalhar para alterar isso. E esse trabalho passa necessariamente pela montagem de um time competitivo. E nós sabemos montar time competitivo em Série A2. A gente precisa aprender a disputar Série A1, mas a Série A2 a gente sabe. Nós temos que fazer exatamente como fizemos nas duas outras oportunidades. Montando time com jogadores da divisão, com treinador da divisão, com profissionais da divisão. Nós temos um excelente gerente de futebol, nós temos uma diretoria de futebol competente. E eu tenho convicção que nós vamos montar uma equipe, não só para Série A2, mas vamos montar equipes de futebol que possam nos trazer sucesso ao longo dos próximos anos. Só mais uma questão, uma dúvida, né? Porque você e o Gustavo, e todo o Conselho entraram em um consenso de não divulgar quantos votos foram pagados. Não teve alguma justificativa ou não? Não, acho que é irrelevante, um dado irrelevante. Tanto o Gustavo quanto o Davi acompanharam a apuração. Divulgar os dados de qual foi o índice de votação, os números, sinceramente, é uma coisa irrelevante. Já passou, agora todo mundo pensa no comercial, acabou a eleição. Agora é comercial, futebol, futebol comercial, parte administrativa, resultados que venham positivos e trabalho.